Nós estamos falando dessa medida provisória, a 915 de 2019, do governo Bolsonaro, que é aquela que institui a carteira verde e amarela, e, no seu escopo, arrola um conjunto de profissões que passam a não exigir os registros para a atividade, como, no caso, a atividade de jornalista. A gente sabe que, para a gente ter uma imprensa livre, uma imprensa qualificada, uma comunicação realmente democrática, que preze pela liberdade de expressão, pela qualidade da própria informação, e também, no sentido da necessidade da responsabilização, você precisa ter isso normatizado, você precisa ter isso formalizado perante a legislação brasileira, conforme já temos um conjunto de instrumentos. E, para que isso aconteça, a gente sabe, o profissional tem que ter o registro junto ao Ministério. E é importante que esse profissional passe pelo percurso formativo das universidades, dos cursos que o qualificam, para prestar um bom serviço para a sociedade e também para a democracia. Então, quando essa medida provisória, sobre a falsa justificativa de colaborar para a retomada da economia, gerar mais emprego, não impõe mais essa obrigatoriedade, nós estamos entendendo que isso passa a fazer a precarização da atividade e do serviço. Então, claro que nós poderíamos debater as outras profissões que estão no escopo da medida provisória, mas aqui nós queremos falar da atividade do jornalista. Isso, para nós, é muito importante. Pensem em vocês, nós que estamos aqui na atividade política, se nós não temos bons profissionais, profissionais qualificados, comprometidos, que estão aí regidos sobre uma legislação, sobre um código, sobre uma ética, para a sua atividade profissional. Que tipo de formação poderia chegar, então, à população, das decisões que são tomadas aqui e governam a vida das pessoas? Isso daí, gente, está dentro de uma agenda desse atual governo, do governo Bolsonaro, que a gente sabe qual é a sua lógica. Todas as suas medidas apresentadas quando se trata de direitos dos trabalhadores é do sucateamento e da retirada dos mesmos. E, quando ele trata da questão da retomada econômica para voltar, por exemplo, a gerar emprego e renda, acha que isso só acontecerá precarizando as condições dos trabalhadores, como se o trabalhador fosse o problema. Nós tivemos um momento no Brasil, período de 2006, 2007, que nós vivemos aqui o pleno emprego sem tirar uma vírgula de direito dos trabalhadores. Hoje nós estamos vivendo um período em que o trabalho precário virou a grande alternativa. E isso não é diferente, Céline, do que eles diziam na época da campanha, porque, na época da campanha, ele e seu ministro falavam o seguinte, o povo vai ter que escolher ou mais emprego e menos direito, não é isso? Ou mais direito e menos emprego. Eles achavam que essas duas coisas não poderiam combinar, apesar de um passado recente e isso ter sido demonstrado que é possível. E está dessa maneira. Nós vimos aí a reforma trabalhista, nós vimos um conjunto de medidas que aprofundam a flexibilização do direito trabalhista, nós vimos agora, mais recente, a reforma da Previdência, ainda no governo Temer, com o apoio de Bolsonaro, a terceirização. Então, quer dizer, a gente vem aí numa tocada nos últimos anos, nesse último período, que as condições do trabalhador estão cada vez mais drásticas. E isso não vai resolver o nosso problema de retomada econômica. Então, companheiros, é importante que a Assembleia de Minas, como sempre, faz nos assuntos que são pertinentes ao Estado, mas também ao nosso país, e aqui, então, no esforço de representar os trabalhadores, jornalistas do nosso Estado de Minas Gerais, ela também paute esse assunto, faça esse debate, escute as pessoas e que ela possa propor aqui os encaminhamentos para a gente depois estar tentando reverter a medida provisória 905. Isso é muito grave. Obrigado. Obrigado.